E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver Vamos tratar agora da inauguração que foi feita com as novas instalações e novos equipamentos no Centro Médico da Assembleia Legislativa do Maranhão para proporcionar melhores condições de assistência não só aos servidores daquele Poder Legislativo Estadual como aos deputados e ex-deputados, enfim, essas alterações que foram efetuadas foram muito bem elogiadas, foram visitadas pela presidente Iracema Vale acompanhada do primeiro secretário e do segundo secretário além de vários deputados estaduais que visitaram todas as instalações daquele Poder Dentre os vários equipamentos que já estão em funcionamento no Centro Médico da Assembleia Legislativa o tomógrafo vai ser operado pelo técnico em radiologia, o Alassi Correia Veja o que ele falou É um equipamento de multi-slice com resolução em alta resolução e nos proporciona uma imagem de qualidade com precisão no diagnóstico de imagem Além deste equipamento, que outros equipamentos estão sendo incluídos aqui no sistema ambulatorial da Assembleia? Estamos colocando aqui na Assembleia, junto com a equipe, uma ressonância magnética um raio-x digital, uma homografia digital, uma desidometria óssea e a ultrassom de alta resolução também E a conceituada médica Silvana Teixeira faz parte do plantel de profissionais que estão à disposição no Centro Médico da Assembleia Legislativa Para você conferir É uma importância muito grande para nós que precisamos fazer os exames admissionais das pessoas que entram na casa precisamos de laboratório precisamos de, além dos pedidos de exames de material bom para que sirva melhor esse servidor e que há muito tempo nós não tínhamos essa reforma a reforma não deve ser só física e no caso com a Ana Lúcia, a nossa diretora nós temos alguns exames a oferecer aos servidores como destometria óssea, ultrassomografia nós já na parte cardiológica já temos atendimento de urgência e também temos os profissionais que nós necessitamos para fazer um grupo integrativo e que seja uma medicina que tenha cuidado com esse servidor e com as pessoas que nos procuram aqui na casa E a diretora-geral do Centro Médico é a profissional Ana Lúcia lembrando que tem uma placa alusiva no Centro Médico da Assembleia Legislativa a homenagem que foi prestada ao ex-deputado Cléber Carvalho Branco Pedreirense de nascimento e esteve em destaque em 1989 quando aconteceu a nova Constituição do Estado do Maranhão um ano depois da Constituição Brasileira que foi aprovada em 1988 Veja o que disse a nossa diretora-geral do Centro Médico É o cuidado que se tem a preocupação com a saúde dos nossos servidores dos deputados é prestar uma assistência de verdade é trazer para cá umas especialidades que a gente não tinha isso é responsabilidade nós queremos que os nossos servidores façam suas consultas e seus exames na própria instituição isso é ganhar tempo isso é qualidade de vida e seu nome era Jesus de Nazaré sua fama se espalhou e todos vinham ver liga o que é uma distância é mais importante que o reino a sentir que a gente não tem que a gente não tem que a gente não tem